Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou no meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Minha decisão apertou o coração Não queira perto se é sim ou não Só de pensar um dia eu te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez a minha vida acontecer